O Escravo que Gostava de Trabalhar Vídeo muito legal, vou contar uma história que vai prender a sua atenção vou utilizar aqui uma passagem desse livro O Homem Mais Rico da Babilônia e vou contar uma história que vai te mostrar como o trabalho é importante para você construir riqueza, fortuna e atingir a tão sonhada liberdade financeira Vamos falar então de uma passagem do Homem Mais Rico da Babilônia este livro aqui, acho que dá para ver né O Homem Mais Rico da Babilônia livro interessantíssimo, inclusive eu sugiro a leitura mas se você quiser ganhar tempo tem um audiobook que eu vou deixar o primeiro link na descrição desse vídeo corre lá, audiobook, você coloca o fone de ouvido, vai caminhar vai fazer as suas atividades e vai poder escutar o livro eu já escutei duas vezes o audiolivro, já li duas vezes o livro porque os ensinamentos aqui são muito importantes vamos falar então do Homem Mais Rico da Babilônia mas já vou te pedir, deixa aqui embaixo o seu like também que é importante para que o canal cresça e você cresça junto comigo, beleza? Vamos falar do primeiro personagem que se chama Megildo olha o nome dele, são os nomes estranhos na Babilônia tínhamos nomes estranhos Megildo era um escravo que estava acorrentado junto com outros escravos que estavam sendo levados para a Babilônia e possivelmente eles iam trabalhar na construção do muro da Babilônia era um trabalho árduo, pesado, sendo chicoteado muitos escravos morreram na construção dos muros da Babilônia e quando então esses escravos estavam indo para a Babilônia certamente desesperados porque poderiam trabalhar carregando tijolos, pedras para construir os muros então o Megildo falou o seguinte que ele não tinha medo do trabalho o trabalho sempre ajudou ele e aonde ele fosse ele ia trabalhar o melhor que ele pudesse mas sugeriu aos outros escravos que estavam ali acorrentados que quando eles fossem para a Babilônia primeiramente eles poderiam ser vendidos para os senhores da Babilônia se não fosse vendido, aí sim iria ser escravo na construção dos muros então o Megildo falou que o trabalho era o melhor amigo dele porque através do trabalho ele tinha comprado muitas coisas na vida dele tinha fazenda inclusive mas aí começou a beber, começou a gastar, se envolveu com jogos e perdeu tudo e virou escravo mas falou que o trabalho era amigo dele olha que ensinamento bacana então o Megildo falou isso e um dos escravos acorrentado era o Charu Nada outro nome estranho Charu Nada ele seguiu os conselhos de Megido e decidiu que quando fosse ser feita as negociações na Babilônia ele ia falar para todo mundo que estivesse ali que ele era um escravo, que gostava de trabalhar e ia trabalhar muito para o seu dono naquela época era normal um homem ser escravo ser vendido como mercadoria então o Charu Nada ele foi lá, ficou exposto e acabou sendo vendido e quem comprou então o Charu Nada foi o Nananaide Nananaide era um padeiro era um senhor gordinho até devia comer muito pão, muita massa e comprou o Charu Nada o Nananaide comprou porque ele se interessou por aquele escravo e ele queria comprar um padeiro só que o Charu Nada falou o seguinte meu senhor, você já é um ótimo padeiro você não precisa comprar um padeiro compre a mim que não sei nada e você me ensina você me ensina essa tão gloriosa arte de ser padeiro ele jogou um chaveco lá no Nananaide que acabou comprando então o Charu Nada e ensinou as profissões de padeiro e ele trabalhava, ainda tinha algum tempo disponível então ele combinou com o senhor dele que ia fazer uma fornada a mais de pão de mel e ia vender nas ruas da Babilônia e com isso eles iam dividir parte do lucro ele ia ficar com um quarto dos lucros e o resto era para o senhor dele e assim ele fez, começou a trabalhar vou dar uma resumida na história porque a história é longa e dentre os escravos que estavam lá para ser vendidos tinha um que não queria trabalhar era o Pirata Pirata falou, não, eu não vou trabalhar eu vou fazer corpo mole eu não quero nada com nada o que aconteceu com o Pirata? ele não foi comprado por ninguém foi trabalhar na construção dos muros da Babilônia só que ele não gostava de trabalhar começou a ser açoitado com chicotes e ele tentou fugir e matou um dos guardas do rei aí ele acabou sendo açoitado mas ainda várias chicotadas foi morto com chibatadas então o Pirata, que não gostava de trabalhar infelizmente morreu morreu porque não trabalhou então a importância do trabalho e aí o Charonada vendendo pão de mel começou a acumular dinheiro na época, eram moedas de cobre moedas de bronze para comprar a liberdade dele só que, o que aconteceu? quando ele começou a trabalhar começou a ganhar dinheiro grande parte do dinheiro ia lá para o Nana Naid que era o padeiro que deixou de trabalhar então o escravo trabalhava levava dinheiro o padeiro lá não quis mais saber de nada e começou a se mover com jogos e bebida acabou perdendo grande parte do dinheiro que ele tinha e teve que entregar o escravo dele o Charonada para lá um emprestador de dinheiro então o Charonada foi voltar a ser escravo sem trabalhar porque o outro empregador dele não queria nada com nada e levou ele para construir os muros da Babilônia olha só que sacanagem só que, quando ele estava lá trabalhando, não aguentava mais apareceu o Arad Gula que também foi um escravo lá na Babilônia e seguiu os ensinamentos do Charonada de que o trabalho era o melhor amigo só que, quem falou isso não foi o Charonada foi o Megido e aí eles, conversando, falaram não, seguimos um ensinamento de Megido que falou que o trabalho era o nosso melhor amigo e nós dois estamos aqui você me comprou e ele já estava agindo como um escravo aí o Arad Gula falou não, meu amigo você não vai ser meu escravo você vai ser um homem livre eu vou quebrar a tabuinha de barro dizendo que você é um homem livre e foi lá e quebrou a tabuinha de barro Charonada virou um homem livre e fez sociedade com Arad Gula e os dois viraram comerciantes trabalhando trabalhando os dois ficaram muito ricos então, dois escravos com o seu trabalho construíram fortuna moral da história dê valor ao seu trabalho guarde as suas moedas de ouro construa a sua fortuna e agradeça a cada dia que você vai trabalhar que você tem saúde o trabalho é o seu melhor amigo é ele que vai te dar os rendimentos através da força do seu trabalho vai ter dinheiro na sua vida aí você vai pegar parte desse dinheiro vai aportar em investimentos e aí você terá uma outra pessoa trabalhando pra você que é o seu dinheiro ensinamentos importantíssimos lembrando que o audiolivro tá aqui embaixo o primeiro link aqui vai lá e escuta esse audiolivro que é um livro que é muito legal é uma história que te prende e você pode escutar rapidinho beleza? sou o Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos aí